Com a palavra, o senhor Eduardo Marino. Bom dia a todos. Bom dia a todas, porque a maioria do público aqui é feminino. Eu queria, primeiramente, agradecer aqui aos nossos convidados, à Ana Lima, ao professor Ives e ao Michael, por aceitarem o convite de participarem dessa mesa. E dizer que, para a Fundação, esse é um momento muito especial, muito importante, porque nós vamos apresentar aqui o resultado de uma pesquisa que nasceu de um processo de planejamento e de percepção da nossa equipe de que havia e existe, de fato, hoje uma onda em prol da primeira infância. Existem movimentos, organizações da sociedade civil, universidades e até as políticas públicas favoráveis à primeira infância, mas nós sentimos a ausência, sentimos falta da voz da sociedade, da voz dos usuários dos serviços. Bom, o Paulo Freire já foi evocado aqui na primeira sessão, e eu já havia previsto também um comentário sobre esse nosso grande mestre, e o Paulo Freire dizia que, para se estabelecer um diálogo efetivo com o seu interlocutor, é necessário que haja uma horizontalização nesse esforço, e que haja um esforço para compreender a subjetividade do seu interlocutor, para que se construa uma relação ou uma conversa com base em uma relação de intersubjetividade. Então, o nosso esforço aqui, com essa pesquisa, é muito de compreender alguns elementos aí da subjetividade da sociedade, das gestantes, dos pais, das famílias, sobre o desenvolvimento na primeira infância, os diferentes aspectos, desde a gestação até o terceiro ano de vida, e, com isso, potencializamos aí as nossas ações, as ações dos nossos parceiros, nesses diálogos, nessas traduções que nós estamos aí no esforço de fazer aí junto à sociedade. Bom, acho que é interessante essa sessão que vem na sequência do trabalho do Frameworks, porque nós entendemos que há espaço, tanto para um trabalho mais cuidadoso, metodológico, aprofundado, com base nos aspectos que foram aqui apresentados, como também para alguma coisa que seja, de alguma maneira, mais imediata e que produza aqui para nós todos um retrato de como está a situação atual, dessa percepção da população, no momento em que a onda está se formando, em prol da primeira infância, para que nós possamos, ao longo do tempo, verificar, monitorar o quanto essas percepções modificam, a partir das diversas intervenções que estão ocorrendo. A Ana Lima me pediu para eu apresentar aqui alguns aspectos iniciais aqui da pesquisa. Então, primeiro, falar um pouco dos objetivos. Os nossos objetivos foram três. Levantar a percepção da sociedade brasileira sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância. Identificar práticas usuais do cuidado. Entender um pouco das preocupações, dos mitos, das teorias e crenças sobre o desenvolvimento infantil. e identificar esforços e maneiras para a construção de vínculos nessa relação da família e o bebê, desde a gestação até os três anos de idade. O que nós, a partir dessa pesquisa, e nós estamos aqui justamente nesse processo, é de sensibilizar os formadores de opinião sobre as temáticas relacionadas ao desenvolvimento da primeira infância e orientar a construção de novos projetos, novas iniciativas da própria Fundação Anécia Cília. Bom, a primeira etapa da pesquisa foi uma etapa qualitativa. nós fizemos seis grupos focais, três em São Paulo e três na cidade do Recife, envolvendo as diferentes classes, segundo o critério Brasil. E esse grupo focal foi muito importante, porque o que nós fizemos foi, a partir do nosso exercício de escuta, em avaliações que nós fazemos nos nossos programas, nós construímos uma primeira base de informações para podermos checar junto aos entrevistados o quanto aqueles conceitos, de fato, faziam sentido para compor um questionário a ser aplicado em larga escala. E esses grupos nos trouxeram muitos aprendizados e facilitaram muito aqui a segunda etapa da pesquisa, que foi uma pesquisa nacional, uma pesquisa ônibus, ou seja, que pegou carona em outras pesquisas do Ibope. E fizemos, então, o Ibope conduziu duas mil e duas entrevistas pessoais em escala nacional, com homens e mulheres de 16 anos ou mais, e, de novo, considerando as diferentes classes. Nós fizemos uma terceira etapa, ou seja, quando você trabalha com percepção, você sempre corre o risco de entrar no politicamente correto. Então, nós previmos aí uma terceira etapa da pesquisa, onde nós ouvimos mães de crianças até um ano de idade. E, com isso, nós pudemos captar um pouco das percepções, das aflições e das práticas, desde a gestação até a decisão de que tipo de parto fazer, até o nascimento do bebê, a fase do puerpério. E, pelo fato das crianças já estarem aí com quase um ano de idade, conversamos também com a mãe sobre as decisões sobre educação, sobre colocar ou não em creche, sobre percepção desse espaço da educação infantil. Bom, eu vou convidar a Ana Lima para, então, fazer a apresentação dos resultados da pesquisa. A Ana começou conosco, nosso primeiro contato se deu, então, com o Instituto Paulo Montenegro, sobre a ideia dessa pesquisa, e daí veio a relação com o IBOP, e a Ana nos acompanhou durante todo esse percurso. E, por isso, nós a convidamos aqui para apresentar esses resultados. Só um minuto. Bom, a Ana Lima é economista, ela começou a carreira na Itália, posteriormente trabalhou no IBOP em São Paulo e coordenou a área de pesquisa e mídia por mais de 12 anos, participou também da expansão da operação do IBOP para a América Latina, e está, desde 2006, à frente do Instituto Paulo Montenegro. Por favor, Ana. Bom, as perguntas, acho que o recado já foi dado, fiquem à vontade, acho que as perguntas fazem parte aqui do nosso processo de aprendizagem sobre essa pesquisa. Por favor, as enviem. Bom dia a todas, todos. Primeiro, só começar dizendo que realmente tem sido muito, muito bacana esse trabalho junto com a Fundação Maria Círia Souto Vidigal. A ideia começou, eu acho que é muito legal quando a gente se envolve em um processo que a gente sabe que ele vai ter continuidade, então não é o dado pelo dado, é o dado servindo como base para orientar decisões, é um dado que se pensou muito a respeito de como construir. A gente acha que toda pesquisa, toda metodologia, toda abordagem metodológica tem uma finalidade, é muito claro, a gente tem que ter muito claro que finalidade é essa. Então, o que a gente vai apresentar agora é uma etapa, é uma forma de olhar, uma forma de entender a realidade, existem outras formas e todas são complementares. Então, particularmente interessante saber que a Fundação não só está se baseando nesses dados, mas está também complementando com outras informações, com outras abordagens, com outras origens. Eu queimei a pestana dois dias para transformar 150 slides de uma apresentação em 20 que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. Porque tudo que eu tirava fora, eu dizia, não, isso é ajudação, eu tirava. Ah, isso aqui também não dá. Ah, isso aqui também não... Enfim, acabei fazendo uma coisa que é mega síntese, porque tem muito mais informações, tem principalmente informações valiosas, às vezes, que vêm do cruzamento de cada uma dessas perguntas, dessas questões, pelas variáveis demográficas e classe, idade, escolaridade, região, etc., que eu simplesmente não trouxe para cá, porque seria impossível acomodar tudo isso. Mas imagino que vocês vão disponibilizar também o dado mais detalhado para quem queira aprofundar essas análises. Eu estruturei... Espera aí só um pouquinho. Eu estruturei essa apresentação em meio que quatro capítulos. Uma que eu não vou me repetir, é o que o Eduardo já falou, mas queria um pouco sintonizar background e metodologia, falar um pouquinho do contexto, mães, o que são mães e tal, falar aí, sim, focado dos resultados da pesquisa e fazer, no final, uma rápida síntese quase que individual. Como o Eduardo explicou, são três as etapas. A gente entende essas três pesquisas como um estudo no seu conjunto. Uma meio que dá origem ou dá pano para a manga do seguinte. Mas acho que, mais do que discutir a metodologia, é importante pensar o que elas trazem. Quando a gente mostra resultados de uma, de outra e de outra, quem é que está falando, quem é que está por trás disso. Então, na etapa um, a gente falou com grupos qualitativamente de gestantes e de mães, sentados em uma sala, batendo papo. Então, são resultados que você não extrapola, você não pode dizer que eles vão além, você não pode projetar para o universo, mas você tem um detalhamento, uma refinação ali no tipo de informação que você obtém, que é diferente. A etapa do meio é o oposto disso, é a grande etapa quantitativa. São duas mil entrevistas feitas para brasileiros de todas as idades, classes, sexos, regiões, etc., a partir dos 16 anos. Então, quando a gente for falar de o que pensa o brasileiro a partir dessa pesquisa, não são só mulheres, não são só mães, são pessoas até de idade que não chegaram nem a pensar ainda em maternidade nem nada, mas é bem essa sensação do que é a percepção do brasileiro, o senso comum, o que está por aí na cabeça quando se fala em primeira infância. E, na terceira etapa, a gente vai aí sim conversar com mães que têm filhos de até um ano de idade, não significa que seja o único filho, ela pode ter filhos mais velhos também, mas ela está tendo essa experiência muito próxima de lidar com a primeira infância a partir da própria vivência dela. No caso, foram só mães biológicas dessas crianças, porque tinha uma parte grande do questionário que se referia à questão da gestação, questões relativas ao parto, etc., que não faria sentido a gente entrevistar, digamos, ou mães adotivas, ou a avó que está criando a criança pequena, cunhada, filho adotado, etc., que também hoje representam uma proporção importante de com quem vivem essas crianças no seu primeiro ano de vida. Mas só lembrar que elas não estão aqui, porque, pela metodologia, a gente queria informações dessas mães que tinham a ver com a própria função biológica da maternidade. Bom, isso é isso, mães. Somos 7 bilhões de pessoas no planeta, metade de nós somos mulheres. Dessas mulheres, no ano de 2000, 50% eram mães, e, em 2010, isso subiu para 57%. Porque, como as mães têm menos filhos, a relação mães-população total vem crescendo e vai continuar crescendo. Então, cada vez mais a gente terá experiência de ser mãe. Claro que de filhos de qualquer idade, porque somos todos filhos da mãe. Mas, enfim, essa relação, as famílias vão ficando pequenas, então a experiência de lidar com o filho é crescentemente presente no conjunto da população mundial. Chama a atenção também que, das mães, em 2000, 33% e agora, 37%, não vivem com o companheiro. É também um dado crescente e também uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em que cenário é esse, que tendência é essa. No Brasil, particularmente, as pessoas de classe DE têm mais filhos ainda, embora essa taxa esteja caindo brutalmente. A mudança da pirâmide brasileira é rápida e gigante. Mas, ainda, dois terços das mulheres de classe DE são mães de todas as idades. Na classe AB, essa proporção é de 46%. Atualmente, 18% das mães de classe DE, por exemplo, têm até 24 anos. Então, é um grupo bastante jovem e mais da metade delas apenas o primeiro grau. Então, esse é o contexto do qual a gente está falando. Muito rapidamente, nem vou me detalhar aqui, mas, quando a gente vai se referir às três pesquisas, eu resolvi usar aquele simbolinho que está ali no cantinho para identificar para vocês quando a gente está falando da pesquisa Brasil, ou seja, brasileiro de 16 anos ou mais, eu vou usar sempre aquela lupazinha ali. E, quando a gente estiver falando da pesquisa das mães específicas, falando com as mães de crianças até um ano, vou usar essa outra coisinha aqui do diálogo aqui que está aí embaixo para vocês entenderem de onde vem a informação. Falando, então, com essas mães com filhos de até um ano, essas crianças vivem em domicílios que têm, em média, 4,2 pessoas. A repartição dessas pessoas são 54% femininas. Não pode ser, está o contrário. Deve ser mais mulher do que homem, deve ter um erro aí. A presença paterna não existe em 21% dos domicílios onde vivem as crianças de até um ano. Desculpa, só lembrando, nós estamos falando de... Essa parte da pesquisa foi feita apenas em capitais, 18 capitais no Brasil. Então, esse dado não dá para estender para o Brasil como um todo, mas sim para o Brasil metropolitano das grandes cidades. Como essa geração... A escolaridade no Brasil cresceu muito, então, a escolaridade dessas mães com filhos de até um ano, que são mães jovens, ela já está 50% com o ensino médio completo ou com o superior incompleto. A gente tem que lembrar que, infelizmente, no Brasil, crescimento de escolaridade não está significando necessariamente crescimento de habilidades, crescimento de competências, crescimento de compreensão de mundo. Mas, do ponto de vista nominal, a escolaridade da população está crescendo muito, então, a população jovem está com uma escolaridade até relativamente alta. 69% das pessoas que moram nessas casas também contribuem para a renda familiar. Então, esse é o contexto no qual vivem essas crianças. Eu vou dar uma corrida, porque eu estou com medo que nem, apesar de cortar para 20 slides, não vai caber. Então, vamos agora falar do grupo, da percepção do brasileiro. Homens e mulheres, 16 anos ou mais, a pergunta, no fundo, é quais são os aspectos que a pessoa considera mais importantes para o desenvolvimento do bebê durante a gravidez. Eu não vou detalhar os números, eles vão estar à disposição de vocês, mas essas frases que eu frisei em preto, em cor mais escura, se referem a aspectos do âmbito da saúde. E vocês veem que eles prevalecem totalmente nas escolhas que as pessoas fazem. Realizar o pré-natal é considerado por 70% das pessoas a coisa mais importante. não fumar, não beber, ter cuidado contra o peso, contra a pressão, toda a questão da área da saúde, ela vem muito mais forte na relação, na percepção que as pessoas têm do que é importante durante a gravidez para garantir um bom desenvolvimento do bebê. Eu vou chamar a atenção em alguns pontos sobre diferenças que acontecem ou entre classes sociais, ou entre escolaridade, ou entre região. Então, no caso, a realização do pré-natal é ainda mais importante, concentra mais ainda a percepção da importância para as pessoas de nível superior. E na classe social mais baixa, a DE, o não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, cai de 32% para 23%. Agora, estou chamando a atenção para alguns pontos, mas também quero chamar a atenção para um outro ponto. Em muitas das questões, não existe diferença de percepção entre classes sociais e escolaridade. Isso até me chama mais a atenção do que as diferenças. As diferenças são óbvias. Em um país com as diferenças que a gente sabe que tem, com as iniquidades, com as desigualdades, com a diferença de acesso a serviços que existem na população, se imaginaria que a compreensão de uma realidade fosse ainda mais diferente entre diferentes grupos sociais. De fato, em muitos aspectos, as mulheres de classe A, B, C ou D, de maior renda, menor escolaridade, pensam igual. Isso me chamou até mais a atenção do que as diferenças. Mas, continuando a ver a questão do senso comum, tirando o grupo da saúde, que é o grosso dos elementos, dos aspectos que as pessoas valorizam no sentido de garantir um bom desenvolvimento durante a gravidez, um segundo grupo vem na linha do carinho, da relação com o bebê, da boa aceitação da gravidez pela mãe e pela família da mãe, o apoio da família. Então, vem na área do emocional, do acolhimento e da relação mãe-bebê e família da mãe com a própria mãe. deixa eu ver qual é. Por que você não quer ir? Aí. Foi, foi, foi. Em alguns momentos, eu vou trazer esses lembretezinhos que têm mais a ver com a parte qualitativa da discussão de grupo. E isso aparece muito claro. A importância da aceitação da gravidez pela mãe muda todo o contexto dessa gravidez. Mulher a própria, a mãe, e pela família que a rodeia. Então, são duas gravidezes, duas gestações completamente diferentes, dependendo da relação que essa mãe tem com o... que é da aceitação dessa gravidez pela mãe. Ainda para esse mesmo grupo, ou seja, brasileiros, o Brasil todo, homens e mulheres e tal, perguntamos o que é mais importante para o desenvolvimento de uma criança de zero a três anos. De novo, o grupo saúde está de longe ganhando. Para 51% levar ao pediatra das vacinas é o elemento mais importante. Aqui a gente dava uma lista, como na pergunta anterior, e a pessoa podia escolher até três opções. Então, prevalecem. A mãe está, ter cuidado com a alimentação, viver em um bom ambiente, ter uma boa rotina, que são ainda questões do operacional ou da questão mais física do bebê. aparecem menos, não sei se eu fiz isso, não fiz, aparecem menos os outros aspectos, mas de sociabilidade, de relação e de emoção estão em um segundo plano. Vou deixar para a conclusão um comentário. Só que, muito rapidamente, ilustrando alguns dados que mostram o quanto a questão da saúde, de uma certa maneira, está bem resolvida num primeiro momento, nesse primeiro atendimento. Ou melhor resolvida do que outras tantas questões. Na parte do diálogo, das discussões de grupo, muito valorizada a questão de levar ao médico, ter a rotina de levar ao médico, a importância do médico estar acompanhando o crescimento. Na classe mais alta, esse médico é consultado sobre questões também de desenvolvimento, também um pouco mais do aspecto emocional. Nas classes mais baixas, a consulta foca no crescimento, no desenvolvimento físico, peso, altura e tal. A frequência de levar ao médico é alta. 96% dos bebês, já até um ano, fizeram uma consulta de rotina. Então, de uma certa maneira, dadas as precariedades do Brasil, até surpreendem esse grau de atendimento que a gente vê meio que horizontal. O que costuma levar a criança ao médico, ao pediatra, é a própria entrevistada, sendo que na classe mais baixa é ainda mais a entrevistada, enquanto que nas classes mais altas ela ainda conta com a companhia, com o acompanhamento de alguém. E, ainda tirando alguns inputs da discussão de grupo, o quanto pouco aparece o lazer e o entretenimento como um dos elementos importantes para o desenvolvimento da criança. Então, nessa lista de coisas que as pessoas podiam escolher, elas tenderam a escolher primeiro as de saúde física e depois as da operação do dia a dia da criança. O lazer e o entretenimento ficaram menos evidentes. Uma pergunta que talvez seja a que mais nos chamou a atenção é a partir de que idade a criança começa a aprender. 53% desses brasileiros, ou seja, da percepção, do senso comum geral, se parar no meio da rua agora e perguntar, mais da metade das pessoas acha que a criança começa a aprender apenas dos seis meses. E isso explica até porque, na hora de mencionar o que é importante para o desenvolvimento, não aparecem os elementos que são mais de estímulo à aprendizagem, ao crescimento, ao desenvolvimento do relacionamento etc. Idem com batatas, quando a gente pergunta creche versus não creche, tem uma preferência bastante clara que o melhor lugar... E aqui nós estamos falando não mais de uma criança de até um ano, mas sim de uma criança de até três anos, de que o melhor lugar para a criança se desenvolver é na sua casa. E, quando se pensa em creche, não se pensa em desenvolvimento. A creche é, para resolver o problema de que eu tenho que trabalhar, não tenho onde deixar a criança, vem primeiro do que a creche serve para ajudar no desenvolvimento. então, é claro que é importante ter creche de qualidade, acessível e etc., mas é importante também entender para que serve essa creche e desenvolver na população a percepção de que este é um aspecto importante, não só a questão operacional de ter com quem deixar a criança. Vamos focar agora mais no questionário feito para as mães. Então, repetindo, nós estamos falando de mães que vivem nas 18 principais capitais brasileiras e que têm um filho de até um ano. Como é que elas observam o desenvolvimento dos seus filhos? Aqui também tem um ranking, as corzinhas só estão em termos de tamanho. Então, metade das pessoas acha que é um sinal, observa o desenvolvimento a partir de sentar e olhar. Um grupo de um terço, falar, andar, engatinhar, sorrir. mais uns 20% por volta do segurar, balbuciar e tal, interagir e estranhar. Se a gente categoriza essas percepções, a gente vai ver que, de novo, tem um grupo do mecânico, ações mecânicas, prevalecendo sobre a inter-relação. Interagir com outras crianças, estranhar pessoas, sorrir, vem em segundo lugar de coisas mais concretas e mais motoras, vamos dizer assim. Um dos elementos que as mães mencionam como sendo, no caso, 17% como sendo sinal de um bom desenvolvimento, é a adequação da criança a uma rotina. Então, aqui tem alguns comentários sobre as rotinas. Rotinas e limites é uma grande questão. Na parte qualitativa, onde as mães estavam livres para falar, é um debate que tomou bastante tempo, elas se angustiam, ou com a falta de tempo, ou com a falta de rotina, ou com a falta de limite. Enfim, é um tema bem necessário de ser abordado e aprofundado. Também estou meio correndo já. Estabelecer limites é uma encrenca e aí começa a aparecer o papel do pai. Então, na hora de botar limite, o pai entra em cena. Ele deveria fazer, mas não faz. Ele bagunça mais do que as crianças. Eu deixo a casa em ordem, ele vem brincar com as crianças, bagunça a casa. Ou se espera do pai uma autoridade e tal, ou ele vira uma outra criança criando problema no contexto da mãe. Aqui nós fizemos uma breve comparação desse senso comum, das respostas dadas pelos brasileiros em geral, com as respostas dadas apenas pelas mães. A gente esperaria, e isso seria natural em muitos contextos, de que o especialista, vamos dizer assim, ele tenha uma visão sobre uma realidade diferente do curioso. E nos chamou a atenção esse quase que paralelismo entre o que é a percepção geral e o que é a percepção desse especialista mãe. praticamente ter carinho dos pais é importante para estimular o desenvolvimento, 66% na população geral, 68% nas mães. Respeitar o tempo da criança, 35%, 26%. Ficar próxima de adultos, 27%, 26%. Enfim, é como se a mãe pensa pelo mesmo senso comum geral, ela não tem um pensamento específico. E, quando ela tem, é complicado, porque é pior, era melhor que ela não tivesse. porque aí a gente está comparando o que a população geral acha que estimula, o que ela também acha que estimula e o que, de fato, ela faz. Então, 45% acha, pelo senso comum, de que legal é ter contato com palavras, números e tal, para a criança já ir se familiarizando com esse contexto mesmo antes de ir para a escola. Na prática, 10% o faz. 25% acha que é legal o que contribuiu para o desenvolvimento assistir televisão. 55% das mães deixam o filho assistir televisão durante bastante tempo. E, logo, para a creche, 17% acha importante, 4% efetivamente leva. Ser colocada em um andador, que nem é uma coisa tão legal, 12% acha legal, 17% das mães faz. E, aqui, graças a Deus, tem uma única coisa que tem um pouco de bom senso, que é que a população geral acha que 10% da população acha que é legal oferecer um monte de atividades para essas crianças, quando, na realidade, só 2% das mães diz que o faz. Ainda bem, porque também me parece um pouco um exagero. Preocupa também bastante a afirmação das mães, a concordância de 4% das mães, é claro que não é um grande número, mas é um número, de que a criança de zero a um ano não precisa de estímulos porque ela aprende sozinha. nessa coisa dos sinais do desenvolvimento aparece bastante a questão da autonomia. Aí também tem, na parte qualitativa, uns comentários muito interessantes desse conflito entre deixar a criança fazer sozinha e aumentar o nível de bagunça, que depois tem que me virar para consertar, arrumar aquilo. Quando ela começou a comer sozinha, eu não queria sujar a casa, acabei percebendo que ela tinha que aprender, colocava no pratinho para comer sozinha e come. Na escolinha, ela come sozinha, deixa eu comer sozinha, mas depois eu limpo, tem que fechar o olho. Então, é sempre essa aflição entre saber que aquilo é bom, mas depois tem que se virar com a consequência dessa autonomia. Bom, pais, essa é uma outra encrenca. A gente perguntou o que deveria fazer o pai, e aí perguntou para as mães o que o pai efetivamente faz. Os homens da plateia que põem um pouco a mão na consciência, mas é um pouco assim, a decepção é grande. Deve participar ativamente durante a gestação. 94% das mães concordam totalmente que deveria ser assim. Em 41% dos casos, o pai efetivamente participou. Participar da criação dos filhos, 92% acredita que sim, só 47% acha que o seu companheiro efetivamente participa. O pai deve ajudar nas tarefas de casa. 91% acredita que sim, 50% diz que experimentou isso. O principal papel do pai é dar suporte financeiro. Na visão das mães, isso vale para 60% dos casos. Não é só nisso, não é nisso que elas têm o foco. Em 60% dos casos, elas acham que sim, mas tem os outros 40% que não põem aí o foco da função do pai. E quando, de fato, vão ver o que o pai faz, ele se concentra na área do suporte econômico. O pai impõe limites, a mãe espera que o pai imponha limites, livra um pouco ela desse abacaxi, e, de fato, o pai impõe menos limites do que as mães gostariam ou achariam necessário. Então, aí tem uma distância entre o que a mãe espera e o que o pai efetivamente faz. De novo, uma série de comentários interessantes sobre isso. Uma última, acho que, na realidade, da apresentação, acho que é a última questão que eu trago, que é a quem as mães recorrem quando elas têm dúvidas, quando elas precisam de esclarecimentos e tal. 71% dos casos, o pediatra é essa referência, 38%, outras mulheres que já são mães, seguem outros especialistas obstretas, então, a área da saúde ou a outra mãe, mas, se não é a outra mãe, a área da saúde é a grande referência para essa mãe, ainda aparecem mais para baixo as enfermeiras e tal. Professora e a tia da creche começam a aparecer só em 8% dos casos como elemento de referência, como pessoa de referência. Internet começa a aparecer para as classes mais altas, livros, revistas, etc., já em proporções bastante pequenas. Então, a gente vê, no fundo, uma prevalência muito grande, e isso explica também muito de por que a relação é vista muito mais com a área de saúde, quanto essa área da saúde está mais presente, está mais reconhecida por essas mães como sendo a referência às quais elas têm que recorrer. Tchuk, tchuk, vai. Então, isso foi, de verdade, um grande esforço de síntese. Eu não sei nem se o pessoal que conhece melhor os dados da pesquisa está meio chateado de eu ter deixado de salientar algum aspecto, mas foi o que eu consegui realmente encaixar. Ela já está ali mostrando a plaquinha dos minutinhos. mas acho que eu queria dar uma sintetizada e levantar a bola para umas reflexões que talvez a gente possa fazer, mas, coletivamente, depois. Abre-te, César, não vai. Foi. Bom, o que eu considero, então, os principais aprendizados? Essa coisa que a gente já falou, saúde e física como sendo a grande visão que se tem sobre qual é o caminho do desenvolvimento da criança, o que é a segura, um bom crescimento, uma boa qualidade de crescimento para essa criança, a saúde é master aí, menos os relacionamentos, menos o lazer, menos as coisas no outro campo do emocional, aparecem também, mas aparecem em segundo lugar. Isso vale tanto para a gestação da mãe quanto para os primeiros anos da criança. A aprendizagem, como não sendo, não aparecendo tão forte, nesses primeiros anos, até por causa daquela crença de que só a partir dos seis meses para 53% das pessoas a criança começa a aprender. E a paridade entre o senso comum e a experiência vivida das mães. As mães praticamente repetem aquilo que todo mundo diz. em relação a ela, o que ela observa mais na criança são os aspectos físicos e motores, menos os relacionais, os emocionais. O carinho, quando não a medicina, quando não a saúde, o carinho é visto como o grande motor do desenvolvimento. Eu dou carinho, eu fico com a criança, mas pouca clareza em relação a elementos específicos que podem contribuir. Pouca, inclusive, diferença entre mães de maior escolaridade e menos. Então, também não é uma coisa de se dizer, é uma noção que já está em processo e as pessoas mais informadas já adquiriram essa noção e agora falta levar essa noção para as classes menos informadas. Nem isso parece, parece ainda prematuro, inclusive, para as classes mais informadas. dá uma sensação que o ser mãe está sendo considerado pela sociedade, pela própria mãe, como uma tarefa simples para a qual basta bom senso. Ela pensa igual, ela funciona igual a qualquer um de nós. Então, qualquer um de nós pode ser mãe igualzinho, como se isso não fosse uma coisa que exige um conjunto de, sei lá, de competências especiais para o tamanho do desafio e da responsabilidade que é. Para finalizar, então, o que eu já falei, mas acho importante ressaltar que não necessariamente existem diferenças significativas por classe social e escolaridade. A gente está acostumado a lidar com opinião pública de 500 mil assuntos e escolaridade e classe são sempre vetores de diferencial, são muito grandes e, nesse caso, até menos do que a gente esperava. Então, essa talvez imaturidade do campo mesmo, mesmo as pessoas com maior nível de informação. Algumas políticas públicas e aí, na questão da saúde, mostram que elas podem influir nas percepções, nas concepções e mesmo nas atitudes. Impressionante o número de mães que levam a filhos a fazer consulta, fazem o pré-natal. Quando o serviço está lá, disponível, a política que existe e ela é acessível, ela acaba afetando não só o uso do serviço, mas também a percepção, a compreensão, os valores que se criam em relação àquele contexto. e que aprofundar o entendimento desse campo da primeira infância é fundamental para fomentar, fortalecer a estratégia, fomentar a política, porque é um campo ainda que está muito, muito incipiente em termos de informação, seja informação produzida, seja informação compartilhada. Então, queria mais uma vez com isso finalizar, parabenizando mesmo a Fundação pela iniciativa e pela perspectiva de continuidade que ela quer dar a esse tipo de projeto. Muito obrigada. Agradeço, Ana, pela sua brilhante apresentação. Acho que as escolhas de corte foram muito acertadas. Acho que você, de fato, tocou em pontos muito importantes e que vêm sendo alvo das discussões desde o dia de ontem. Quero aqui colocar um ponto que me preocupa bastante, como vocês puderam perceber desde a apresentação do Dr. Charles Nelson de ontem. A gente tem uma questão no desenvolvimento e na maturidade dos meninos. E isso, pelo visto, se reflete já na vida adulta, no momento de cuidar das crianças. Então, é preciso pensar em projetos de intervenção para que, de fato, essa capacidade maternal do homem seja melhor trabalhada. eu quero agora chamar o Michael Barron. O Michael Barron é pesquisador sênior do Instituto Frameworks. Sua última pesquisa teve como tema a influência de fatores culturais cognitivos na maneira como as crianças de diferentes culturas aprendem sobre raça, etnias e outras categorias de identidade. essa pesquisa eu trouxe para o Brasil, portanto, o Michael tem uma vivência aqui já no Brasil, na Guatemala e na Espanha também. Ele fala um bom português, mas decidiu fazer a apresentação dele em inglês. Por favor, Michael. Obrigado. 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 Obrigado.